Nesse exato momento, a comunidade do DBD está dividida por causa de dois assuntos. Primeiro, o novo HUD e segundo, a treta do Eruption e Dead Hard. Criadores de conteúdos gigantes acabaram cometendo um erro grave de discutir esses tópicos e eles receberam um hate massivo. E, obviamente, seria loucura tocar nesses assuntos agora. Dito isso, vamos primeiro falar sobre o novo HUD, que agora todos os sobreviventes vão poder ver o progresso dos geradores sendo feitos. Os jogadores estão apontando que o solo está sendo bufado e isso pode acabar fazendo os killers ficarem mais fracos, já que informação é poder. E eu totalmente entendo o medo dos killers mains de voltarem a seu lado esquecido do jogo novamente, já que não faz muito tempo do último êxodo de killers. Mas sobre esse assunto, a gente tem que pensar no que os desenvolvedores estão fazendo, ignorando todo o nosso viés bobo de main killer ou main survival. E eu sei que é difícil, chablauzinho, mas eu acredito em você. Ao dar uma melhorada no survival solo, que é a situação mais precária do DBD e, segundo as estatísticas, também é o modo mais jogado, a behavior afeta positivamente a maioria da população de jogadores. Isso não só é bom para o jogo, como para a empresa e para o balanceamento do game. Calma que eu explico. Sempre existiu uma grande disparidade entre os survivors em party, vulgo SWF, e o survival solo. E isso afeta no balanceamento do jogo, pois os devs ficavam com medo de bufar o sobrevivente e o SWF ficar muito forte, ou bufar os killers e o survival solo ficar mais insuportável ainda. Mas e se a behavior realmente conseguir equiparar o solo com o SWF? Bem, nessa situação hipotética, eles vão poder bufar killers sem tanto receio de perder metade da sua playerbase, o que faria o departamento financeiro da behavior e o Machiocotê muito felizes. Claro que ainda vai existir o risco dos jogadores quitarem chablauzinho, mas dessa forma, os desenvolvedores têm uma margem melhor para fazer mudanças. Porém, também tem outro ponto importante. O jogador padrão do solo muitas vezes não sabe nem lupar direito ainda. Imagina se aproveitar da info que tem nesse HUD. Olha, é loucura pensar que agora os jogadores solo vão virar o Sanrio ou o Gonza só por causa desse novo HUD. Essa informaçãozinha extra só vai deixar o solo um pouquinho mais palatável. E eu creio que nós só temos essa situação de tretas porque a Behavior ainda não adicionou o voice chat, que é o que realmente separa o solo do SWF. Mas isso aí é só a ponta do iceberg. Nós também temos a treta do Erupção e o Dead Hard. De um lado, dizem que Erupção é roubadíssima por deixar os sobreviventes inúteis por 25 segundos. Enquanto do outro lado, dizem que o Dead Hard ainda está roubado, pois ele permite que você faça merda e essa merda seja magicamente desfeita pelo Saul Goodman. Vamos ser sinceros, as duas pricks são um pesadelo no quesito balanceamento. Mas para nossa sorte, o DBD é um jogo casual. Sim, você escutou certo. A Behavior vende o DBD como um party game, um jogo da galera casualzão mesmo, e isso não é um problema. Na verdade, isso é libertador e dá card blend para o DBD ser o mais caótico possível. O que, se você me perguntar, ele faz esse papel muito bem. Boy, a comunidade sabe disso. Porém, alguns jogadores são muito competitivos e eles querem não só tratar o jogo como tal, como também eles querem que os devs façam o mesmo, deixando o jogo o mais justo possível. Claro que seria incrível se o DBD pudesse ficar justo, mas nós temos muitas variações de mapas, poderes de killer, mais de 200 perks e vários estilos de jogo que fazem ser impossível do jogo ser completamente balanceado. Tá bom que eles podem tentar, por exemplo, deixar os killers mais viáveis, desacelerar ou acelerar o jogo, mas sempre vai haver algo roubado e injusto. E também tem o fato simples do jogo ser PVP, o que significa que provavelmente um dos lados não vai ficar feliz independente do que aconteça. Eu não vim com esse vídeo só apontar a ironia na discussão do pessoal. Eu também queria mostrar uma solução que eu tirei da minha cabecinha. No caso de Survival Solo, dava para apenas adicionar um sistema de voz de proximidade onde o killer poderia escutar também caso ele estivesse perto. O que adicionaria uma imersão imensa. Cara, já pensou? Ia ser incrível, bicho. Mas, caso você não goste dessa ideia, você poderia facilmente desligar totalmente ou mutar uma pessoa zoadenta. Pronto, SWF e Solo dariam uma nivelada bem legal. E com esse chat de proximidade, corre até o risco de alguns SWFs abandonarem o Discord para ter uma chance de interagir com o killer. Enfim, o HUD é bom ou ele é ruim? Na minha opinião, qualquer ajuda para o Solo é boa, mas não dá para fingir que o problema do Solo é apenas a falta de info. Até porque você provavelmente já jogou no SWF que se comunicava perfeitamente e ainda assim perdia toda a partida. Aliás, eu diria que um Solo com 4 jogadores bons é muito melhor do que um SWF onde geral lupa por meio baú e ainda se esconde na beira do mapa. O maior indicador de vitória do sobrevivente é a coordenação, boa decisão e principalmente a habilidade. Então, eu acho que se a Behavior quisesse evitar o drama, adicionar o chat de proximidade seria uma forma simples de equiparar o Solo e o SWF. Mas aí eu não sei qual é a dificuldade que eles têm de fazer isso. Eu não sei se eles não querem ou se eles não conseguem. Enfim, no caso da treta das perks eu já tenho uma ideia um pouco diferente pois eu quero que tenham perks fortes no jogo não roubadas, fortes. O Unbreakable, ele é uma perk forte que ninguém reclama pois ela tem o uso bem nichado, bem específico e muitas vezes precisa de outra perk para ela ser eficiente. Spirit Fury é uma perk forte mas ninguém reclama pois parecida com o Inquebrável ela é muito nichada e precisa de outras perks para ser eficiente. Enquanto o Dead Hard é bem forte e pode ser utilizada em qualquer situação. Você pode só ter ela na build que ainda vai ter um bom uso. E Erupção é forte e pode ser utilizada em qualquer situação mas eu não acho que você consegue ser tão eficiente assim apenas com ela. Ambas têm a capacidade de salvar a sua partida sendo que o Dead Hard precisa de um pouquinho mais de habilidade mas ela pode ser utilizada múltiplas vezes na mesma partida e todo sobrevivente pode ter ela e não vai sofrer penalidade. O Dead Hard ajuda o sobrevivente a counterar o túnel e a Erupção ajuda o Killer a counterar o Jam Rush. Essas perks resolvem muitas situações para os dois lados e creio eu que os jogadores utilizam elas de band-aid para lidar com situações do jogo. Óbvio. Sem Dead Hard e Erupção o pessoal vai ficar puto. Claro que eles vão se adaptar e achar outra coisa forte mas eles vão ficar putos pois essas perks elas são vantagens de conforto. Elas ajudam você a ter uma partida mais tranquila. Mas calma que a minha solução não seria nem nerfar essas perks seria bufar as várias outras que estão inutilizadas. Adicionar perks divertidas parecidas com Redom e Pedrinha e tentar mudar a meta periodicamente. Bicho, a comunidade do DBD é que nem o Oriente Médio. Eles estão sempre divididos e brigando entre si. Isso não vai mudar mas ao menos dar uma variedade de perks fortes ou divertidas pode fazer alguns deles tentarem algo novo. Eu mesmo uso uma build diferente toda segunda e quarta na Twitch. Link na descrição. Plague na cara de pau a parte e eu sou a favor de coisas fortes. Se os devs quiserem nerfar as duas perks um pouquinho para elas serem menos muletadas tudo bem mas outras perks deveriam ser embufadas para a meta não estagnar. Pois é o What's Darvay e o True Talent foram quase metaforicamente crucificados no Twitter por discutir esse assunto que a gente falou agora e eu não acho que deveriam existir tabus sobre o DBD até porque a vida não é polarizada as pessoas que são. E a gente pode tentar ser maduro para objetivamente ver que o que importa mesmo é a diversão até porque é um jogo no fim das contas. É impressionante como qualquer assunto é polemizado hoje em dia. a comunidade não consegue entrar em consenso nem sobre o fato do Maia ser forte ou fraco como eu falo no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.